O meu time primeiro defende e depois ataca. Gol! Vamos! Ei! Roca! Mexe o goleiro! Mexe o goleiro que eu estou te olhando! Vamos! Deixou fazer uma zero para dar esperança e expectativa para ele. Vamos! Vamos! Agora o que fazer? O que não é? Nada, nada! Penalti! Vamos! Puraço! Nós colocamos as pilas! Nada, nada, nada! Nada, nada, nada! Nada, nada! Olá! O que é isso? Quem fez isso? Huck Drink! Huck Drink! Antônio ganha do Arthur, mano! Na força! Não é impossível! É quase a pressão, né? É no meio! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Obviamente. Obviamente.